Alô, moçada boa do Brasil e do mundo, onde a notícia acontece, com certeza, tendo possível seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, é, Fabiano Cavalari aparece, é boa essa, hein, por sinal. Vai testando aí, agradecendo sempre, olha só, né, a Santíssima Trindade, a Sra. Junta e o apoio de vocês, vocês que dão ideias construtivas e meu eterno agradecimento. Fechando a ficha, antes da poesia do amor, isso aqui é sério, pessoal. Fato ocorrido na última madrugada, na rua São Paulo, no Campos Elíseos, em Ribeirão Preto, atrás da Santa Casa, no quarteirão das ruas Padre Euclides e Capitão Solomão, fato, no caso, furto de cadeado exclusivo. Pois é, uma hora eles roubam hidrômetro, eles quebram cano, outra hora eles estão roubando cadeado. Então eu espero, eu que já procurei vereador, quase marcamos uma audiência com o prefeito e está em vias disso acontecer, era que ele estava voltando de Brasília. Aí você chama a polícia, como eu falei num outro vídeo, apesar que dessa vez foi diferente. A pessoa te atende, forma uma mulher, e aí fala assim, de que cidade você é? Ribeirão Preto, e o fato está acontecendo. E tem uma demora, você pede para a viatura chegar, demora no atendimento e a viatura policial não chega. Como eu falei num outro vídeo, aí, um dia que eu liguei direto a polícia para tentar alertar, para pedir para eles colocarem mais viaturas para passar nesses horários de meia-noite, uma, duas da manhã, nesse trajeto aí, ah, mas nós não temos viaturas. Vai conversar com o Tarcísio, vai com, para que que tem governador, para que que tem prefeito, vereador, para quê? Me explica, põe no comentário, explica para mim, porque eu quero entender isso aí. Então, a Santa Casa já teve hidrômetro roubado, que a gente fica sabendo de outras fontes, escritório de advocacia, residência, cadeado. Então, eu espero que, se vocês têm amor à vida, vocês que são autoridades, seja polícia militar, seja prefeito, vereador, governador, quem for, para aumentar o policiamento. Ah, mas não tem viatura. Isso não é da nossa ossada. O povo já faz muito em pagar imposto. E paga caro. O Brasil é um dos países que mais paga imposto e valor para político do mundo, se não for o primeiro. Então, é o mínimo que a gente exige da condição de cidadão e de contribuinte. É o mínimo que a gente exige. Está certo? Porque, se não, para quê? Para que pagar imposto no Brasil? Para não pagar mais imposto. Certo? Vamos investir esse dinheiro que é jogado fora em coisas úteis. Ter uma vida mais digna já é o necessário. Eu vou para a poesia do amor. O que você acha sobre isso? Fique na bota! Uou!